Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube O canal é esse onde a gente está aqui para falar sobre cabeçote de alta performance Tudo sobre desenvolvimento, mostrar as diferenças, comparações E no vídeo de hoje a gente vai falar de um cabeçote que é muito conhecido Para quem é mais do mundo da performance, que é o cabeçote do motor Spies Spies é uma empresa alemã que trabalha em desenvolvimento de motores da Volkswagen Eles fizeram durante muito tempo e fazem até hoje E chegou na nossa mão aqui um cabeçote da Spies de 8 válvulas Que veio no Fórmula 3 E a gente vai mostrar esse cabeçote, as diferenças deles E vai comparar com o cabeçote produzido aqui, que a gente faz aqui na Stunf E ver as diferenças, ver onde que ele é melhor ou não é melhor Enfim, a gente vai avaliar isso Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso É uma curiosidade bem bacana, até foi sugerido por bastante gente A gente falar desse cabeçote aqui na Stunf Então a gente vai mostrar para vocês em detalhes as diferenças dos dois cabeçotes Do feito aqui por nós para carros de aspirado E esse que veio dessa empresa da alemã que é tão conceituada em motores de competição Chegamos aqui no setor de produção aqui da Stunf A gente faz a parte do cabeçote, vou dar uma rodada aqui para quem não conhece ver como que a gente trabalha Hoje é sábado, então a equipe vem bem reduzida Até por isso está um pouco mais silencioso Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que está rolando Aqui na CNC está o Jean e o Jorge estão trocando uma ideia Ele está usinando um cabeçote de golfe Da CNC nova Está o Diogo aqui no setor de retífica Está fazendo a instalação de sede Então o sábado a gente utiliza para preparar as coisas para a semana que vem Olha que o pessoal da montagem não está aqui Não tem ninguém montando o cabeçote hoje Ele está só fazendo mesmo a limpeza A gente está aproveitando para fazer uma organização num setor novo nosso aqui Deixa eu entrar aqui para vocês verem Aqui a gente vai fazer um refeitório Um negócio aqui para a gente ter um tempo de descanso E tem umas peças que ficou por aí O Vini aí dando uma organizada Olha, tem uma churrasqueirinha para fazer uma carninha Olha que coisa boa E aqui a gente ficou, vai ficar, vai fechar uma porta aqui E aqui, essa prateleira aqui vai ficar os cabeçotes que são nossos, né, de estoque Então aqui está alguns dos cabeçotes nossos de estoque Para facilitar a gente a pegar eles Porque eles ainda estavam no barracão antigo Então vamos chegar na sala de teste aqui para poder fazer o vídeo Então a gente está aqui com os dois cabeçotes Esse é o modelo que a gente fez no vídeo da semana passada Então a gente quer aproveitar o gancho que a gente já mediu esse cabeçote Que é o modelo aspirado Então o nosso cabeçote dali é mais extremo para aspirado Então a gente faz várias alterações nesse cabeçote aqui E aqui está o modelo do Spice Que é o que a gente vai fazer as comparações É um cabeçote muito bacana Desenvolvido por uma empresa muito conceituada nesse tipo de serviço E falar um pouquinho das diferenças físicas desse cabeçote Uma diferença a mais gritante, eu acredito Que é a câmara de combustão A gente pode ver que ele não tem câmara de combustão no cabeçote A explosão fica toda no pistão A taxa de compressão é toda feita no pistão e na junta E esse aqui, a taxa de compressão já é feita aqui por esse pulso aqui A câmara de combustão fica do cabeçote Então isso foi uma solução encontrada Eu acredito eu pela Spice Porque esses motores eram limitados a 6 mil rotações Então é um motor que girava muito pouco E ele tinha uma pouca rotação Ele girava de 5 a 6 mil Então ele nunca baixava de 5 e também nunca subia de 6 Basicamente mantinha isso aí o tempo todo E a câmara de combustão dessa forma Ela entrega a potência mais cedo Então fica o pistão todo para baixo Vai ficar em 5 milímetros abaixo do bloco E todo o volume da câmara fica ali E isso faz com que a potência venha mais cedo Venha mais torque nessa rotação Porém para cima disso ele piora a eficiência Então por isso que a gente não utiliza desse remodel de câmara Porque a gente não tem limitação de rotação Que é o caso deles Isso também ajuda a entregar o fluxo Ele entrega o fluxo nos primeiros levantes com mais eficiência Porque ele não tem a parede da câmara aqui em volta Então a válvula começou a abrir Ele já vai começar a passar bastante fluxo de ar Ganhando fluxo aí nos primeiros levantes do comando Então eles tinham essa limitação de rotação E acharam essa solução aí para trazer Esse cabeçote de câmara Sem câmara de combustão Então essa é uma das principais diferenças físicas dele Agora a gente vai fazer a medição de fluxo E avaliar Esse aqui a gente já mediu Quem quiser até ver o vídeo da semana passada Ficou bem legal a gente medir A comparação desse original Desse aqui para o original E agora a gente vai fazer Já tem os dados desse aqui A gente vai fazer a medição desse Para a gente comparar O que é a diferença de um para o outro Confesso que eu estou curioso faz tempo Que eu não meço esses cabeçotes aqui Então a gente vai colocar o estresse na banca de fluxo Tirar, fazer a medição E depois comparar os dados de um e do outro Fixado o cabeçote então aqui na banca de fluxo A gente já fez todas as preparações aqui para essa massa Para tirar a turbulência Que dá uma arredondar bem O duplo Para não ter nenhuma rebarba Nenhuma quina viva A gente vai medir ele a 28 polegadas Para a gente poder comparar com o cabeçote Que a gente mediu Que a gente preparou aqui Então agora Vai fazer a mesma medição Com o mesmo parâmetro Para a gente poder comparar certinho o fluxo E ver onde que um é melhor que o outro Enfim A gente vai avaliar isso aí A gente vai medir a diminuição E o escape E depois a gente vai falar sobre os resultados O que é o teste então A gente está aqui com todos os gráficos Eu vou deixar só os dois escape Para a gente falar primeiro do escape A gente pode ver que o cabeçote O nacional Podemos dizer assim O que a gente fez Ele começa melhor Que tem até a diferença significativa Quando ele chega aqui em 8 milímetros Ele quase se equipara E depois O nosso também é um pouco melhor Mas não é muito A gente vê que os dois estão na casa Do 140 O nosso chega perto de 150 O nosso chega perto de 150 Que a gente vê E o espi 144 Então o cabeçote esse que a gente faz nesse modelo Ele tem um pouco mais de eficiência de fluxo Em toda a faixa Agora vamos tirar aqui os escapes E vamos colocar as duas admissões A admissão A gente vê Uma diferença Maior É Esse O espi Até eu pensei que ele ia começar com mais fluxo Aqui nos primeiros milímetros Mas não começou Vou fazer ele parar de piscar aqui Ele começa um pouco pior a 2 Quando ele chega a 10 aqui Ele basicamente tem a mesma coisa Só que o problema foi que ele parou A gente percebe que dos 10 milímetros até os 14 Ele permaneceu o mesmo fluxo E o cabeçote que a gente faz Ele vai ganhando até 14 E continuaria ganhando Se a gente colocasse um comando maior Com mais levante E ia continuar ganhando fluxo Pra mim isso é muito importante Na minha opinião Porque nessa região aqui É onde fica maior Além de ter maior volume de ar É onde fica maior tempo aberto a valva Ou seja, ele vai abrir Mas o comando ele vai chegar até os 14 Então ele vai ganhar dos 10 aos 14 E depois na volta dos 14 até os 10 Ele vai estar ganhando aqui tudo isso de fluxo Todas as vezes que a gente fez o teste Que a gente ganhou fluxo Nos levantes finais Ou seja, lá na parte final do comando Principalmente esses motores que usam comandos grandes A gente percebeu o melhor resultado E o que acontece? Nessa fase aqui De maior levante O comando fica mais tempo Ou seja, ele vai chegar no 10 milímetros Ele vai até os 14 E depois ele vai voltar Então ele fica um tempo razoavelmente grande Nessa faixa que está dando essa diferença De 10 para 14 Além disso Tem uma velocidade maior no pistão No final do levante do fluxo O verabriquim começa a deitar Fazer esse movimento Quando ele está no meio aqui Ele tem maior velocidade Então ele vai estar mais Lógico, isso depende de top center Depende de um monte de coisa Mas nos finais do levante do fluxo O pistão tem maior velocidade de sucção Então isso ajuda a fazer um maior enchimento Então eu particularmente não gosto Desse tipo de resultado Que o cabeçote não tem Se o comando levantasse só 10 Show de bola Mas esse comando levanta Do espisa levanta mais que 10 Levanta acho que até mais que 14 Então essa perda aqui É bem significativa Então a gente A gente sabe que é um bom resultado Mas eu acharia que ele teria que manter Ganhando pelo menos um pouco mais de fluxo Dos 10 aos 14 Então É isso que a gente queria Mostrar pra vocês hoje Essa comparação Espero que vocês tenham gostado De mais desse conteúdo Que a gente deixou Não deixe de se inscrever no nosso canal Pra você receber mais informação Pra você ficar sabendo Quando chegar vídeo novo A gente vai estar fazendo dois vídeos Na semana A partir da semana que vem Pra gente estar interagindo mais Deixe aí nos comentários Qualquer dúvida Qualquer sugestão de vídeo A gente vai daqui pra responder E trocar ideia E se você gostou Deixe seu like É isso aí galera Valeu E aí E aí E aí E aí E aí